O Brasil tem hoje 302 cursos de medicina, número que dobrou desde 2003. Segundo o Ministério da Educação, essa quantidade é suficiente para atender a população. Mas para manter a qualidade na formação dos médicos, o governo decidiu proibir a abertura de novas faculdades médicas e a expansão de vagas pelos próximos cinco anos. A exceção será para os cursos que foram criados por meio de edital do programa Mais Médicos, a partir de 2014 e os cursos de algumas universidades federais que já estão em fase de implantação. Daqui por diante, nós teremos aí uma parada e respeitando aquilo que vai ser planejado e deliberado por um grupo de trabalho, nós teremos um horizonte para que a formação médica no Brasil passe por uma avaliação completa e uma adequação tendo em vista a necessidade da população de um lado e, de outra parte, também o zelo com relação à formação médica. Outra decisão do Ministério determina que as faculdades estaduais e municipais também sigam a moratória na criação de cursos de medicina. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o país tem 454 mil médicos cadastrados nos órgãos de classe. As universidades e faculdades médicas têm hoje cerca de 31 mil vagas de graduação e aquelas mal avaliadas são suspensas pelo MEC. Apesar de considerar que a qualidade dos cursos de medicina está acima de outras profissões, o Ministério também entende que é preciso passar por readequações. Nessa reorientação, nós estamos colocando, indicando para que as faculdades e as escolas que assim ofertam as universidades e os centros universitários possam ter uma reorientação do seu currículo, da sua formação e, ao mesmo tempo, indicando também as questões que ocorrem no mundo afora em relação à acreditação, em relação ao relacionamento aluno-professor e as matérias e as disciplinas que refletem no campo de prática que a própria lei dos mais médicos também indicam para serem feitas. Legenda Adriana Zanotto